Música E hoje no Tomando Café com Marcelo Teodoro, no gente o patrocínio de Café Itamaraty e dona de casa inteligente já sabe, não pode faltar no seu carrinho de compras, no supermercado, os produtos Itamaraty, produtos de altíssima qualidade, sabor inigualável, café Itamaraty sensacional, em nome também do Alto Posto Star, três lojas para melhor atender você, na JK, ao lado do Mercadorama, ao lado do HU e também na Tiradentes, no Posto 2002. Hoje nós estamos aqui na região central de Londrina, na rua Meier, número 38, aqui no bairro Genópolis, na casa da dona Ivone Rosa de Moraes e do seu Rubens, tudo bem dona Ivone? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora. Então a senhora ligou lá, participou e a senhora foi contemplada, é isso? Aí eu fiquei muito contente de você. E outra coisa, né, só pular lá do escritório já caía aqui perto. Pois é, tá, facinho, facinho. Vizinho aqui? Facinho, facinho. Que coisa boa. Que bom. E o senhor, seu Rubens, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo que os senhores moram aqui, seu Rubens? Estou desde 62. 62. Mas aqui não, vem quase 5. E aqui, o vizinho está aqui, esse meu amigo, o Pequinha, o vereador, o Péx, o deliberador. Tudo bem, Peca? Tudo bem, Marcelo. Vem prestigiar o café também? É, eu como vizinho aqui, o seu Rubens e a dona Ivone me convidaram, não poderia deixar de participar, ainda mais na presença de um amigo que nem você, que é o Marcelinho Teodoro. Rapaz, é um prazer ter com você aí. Faz tempo que a gente não se encontra e quando a gente se encontra é uma festa, não é verdade? É, graças a Deus a gente tem uma amizade saudável, boa e que você é um rapaz que merece todo o sucesso que você já tem. Obrigado, Pequinha. Ô, dona Ivone, vamos entrar para os brindes. Então, vamos entrar lá, pessoal, para a gente tomar um café gostoso. Vamos lá. Bom, nós já estamos aqui dentro da casa. Ué, a mesa está muito bonita. Eu já estou aqui lambendo os beijos aqui. E você de casa vai ligando, 33440422. Olha, está chegando gente aí. Vamos lá. Ei, Luísa, vai recepcionar o povo lá. E você vai ligando, 33440422. 33440422. Você pode ser o próximo contemplado ou contemplada a ser visitada pelo Marcelo Teodoro, a nossa produção, para você tomar um café com a gente e ganhar os nossos brindes. Bom, dona Ivone, vamos começar aqui. Vou deixar para o seu Rubens esse aqui, está certo? Seu Rubens, para abastecer o carro, olha, 20 litros de combustível do AutoPosto Star, ali na Tiradentes, 1592, no Posto 2002. É aqui, dona Ivone, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem um pôster do Marcelo Teodoro, olha só. Vamos abrir aqui. Depois nós vamos mostrar bonitinho. Aí, está bom? Vai espantar todos os mosquitos da dengue aqui da sua casa. Aqui o boneco comemorativo do Teodoro e Sampaio para o senhor dos 30 anos, está certo? A Luísa não vai gostar muito, mas o Pitoco está aí. É um parceirinho para ela aí, está certo? Tem a fivela do Boi Bilal, aí para colocar num cinto bonito. Tem a camiseta do Bilal. Vai segurando aí, dona Ivone. Vou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Vamos lá. Aqui tem o livro que conta a história. Aqui tem o Domingo é Nosso, viu? Ah, tem? Tem. Fala um pouquinho aí do Domingo é Nosso, desse povo todo aí. Aqui nós temos o DVD e os dois CDs do Teodoro e Sampaio, está certo? Nós temos o CD do Marcelo Teodoro. E tem mais o CD do Ela Apaixonou no Motoboy, está certo? Temos o chapéu aqui, senhor Rubio. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver. Rapaz, está aparecendo aqueles fazendeiros do Goiás, hein? Hã? Isso aí. Hã? Aqueles fazendeiros lá do Goiás, lá de Minas, coisa boa. E essa moça aqui, quem que é, senhor Rubio? Minha filha. Sua filha. Vamos em Meire. Tudo bem, Meire? Tudo bem, você? Mora aqui também? Sim, moro com eles. Obrigado você por estar aqui com a gente, abrir as portas. Imagina, obrigada a vocês por estarem aqui. Gente, olha, e aqui, dona Ivone, aqui para a senhora, para a sua casa, para a sua família, os produtos Itamaraty, com a cesta dos produtos Itamaraty. Aqui tem o biscoito recheado, tem biscoito doce, tem biscoito salgado, água e sal, tem o look, que é uma delícia, tem o achocolatado fancy, tem o café Itamaraty tradicional, que é sabor inigualável, fito de papel, tem rosquinha, tem tudo para a senhora, para a sua família saborear aqui os produtos Itamaraty. Gostou, dona Ivone? Gostei muito. É bom ou não? Nossa, uma delícia. Então vamos pedir para o pessoal, pedir para o pessoal de casa ligar, né? É, vamos ligar e participar. Só ligou, só ligou. Eu liguei e participei. Não é verdade? Não é? Então, você liga aí, 33440422, nós vamos tomar um café na sua casa. O pessoal, o PECA representa aqui o pessoal lá de São Luís, dos distritos. Pessoal aí dos distritos também, liga para a gente aí, porque nós queremos fazer uma visita aí nos distritos de Londrina também, para estar tomando um café gostoso aí com vocês, tá certo? E vamos levar o café Itamaraty, os nossos brindes, a nossa produção. Vamos levar o pitoco, vamos levar a boneca, vamos levar tudo para vocês, tá certo? Dona Ivone, agora nós vamos para o lado mais difícil da visita, que é tomar o café. O café. Vamos comer um bolinho de milho aqui, hein? Vamos comer um bolinho. Chegou a visita, nós vamos conhecer essa visita que chegou também, né? É, a nossa vizinha aqui, a Silvana. Silvana, nós vamos bater um papo com ela, nós vamos tomar um café, tá bom? Tá bom. E você, qual é que é o seu nome? Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo. É vizinha aqui do casal? Sou vizinha. É. Faz tempo. É mesmo? É. Obrigado você estar aqui com a gente, viu? Nada, obrigada a vocês. Vamos tomar um café gostoso. Vamos. Chegou mais gente aqui, rapaz. Seu nome? Edson, bom dia. Tudo bem, Edson? Tudo bem. É vizinha aqui do casal? Sou vizinha do casal. É, veio tomar um café com nós aqui? Vem tomar um café com vocês. Isso, obrigado você ter vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Reinoldo? Reinoldo. O que você é do casal? Nós somos amigos aqui e parentes. É, parentes? É. Ah, você mora onde? Eu moro aqui na Humaitá. Perdinho aqui, encostadinho, né? Encostadinho. Vamos tomar um café então, né? Vamos embora. Obrigado você estar aqui com a gente, tá certo? Eu agradeço. Estrada Boiadeira, estrada da minha vida. Vida conquistada, ao longo da estrada, batalhas vencidas. Estrada Boiadeira, estrada da minha vida. Vida conquistada, ao longo da estrada, batalhas vencidas.